Bom dia, bom dia povo lindo de Cristo, aqui nós estamos mais uma vez com mais essa missão a qual eu havia compartilhado com vocês, cuidando aqui da chácara, o Davino não se encontra, então alguém tem que assumir a responsabilidade, e os animais estão que choram, que chamam por mim para colocar comida, tem uma chiquinha ali, cadê ela? Cadê ela? Olha ela ali, fica só se batendo, e só falta falar gente, pedindo comida, e aqui está muito frio, bastante frio, acordei agora, olha a cara da criatura, as carneiras estão ali, até que está tranquila, mas agora há pouco estava meh, 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 né, então vamos agilizar, o sol já está alto, né, e a gente tem que dar continuidade aqui, cuidar e zelar, porque os bichinhos também precisam de se alimentar, e a nossa missão é essa, né, de cuidar dos animais, não deixar eles, né, passar aperto, a gente até se segura um pouquinho, mas os bichinhos não, e vem aqui comigo gente, para você que não me conhece, eu sou a Dalma Dalminha, a esposa do dono do canal, Davino na Chácara, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para ajudar e apoiar, deixa aí seu like, deixa seu comentário, e compartilha, se você gostar desse trabalho, compartilha, tá bom? E no mais é isso aí, convido vocês para acompanhar comigo a nossa, a minha aventura de hoje, ok? E obrigada a todos vocês que têm deixado aí os comentários, eu tenho lido os comentários que vocês têm deixado, eu tenho gostado muito, não vou deixar aqui um beijo, um abraço especialmente para um ou para outro, porque são muitos, né, só gratidão mesmo pelo carinho e pelo apoio de vocês que estão aí do outro lado. E vamos parar aqui de conversa e vamos agir que os bichinhos estão ali só batendo na vasilha querendo comida. E eu, desculpa, e eu quero, né, e vem comigo gente, vem comigo, tá bom? Até o final aqui deste vídeo, deixa aí, não esquece, deixa aí seu like e seu comentário, olha a cara da japonesa. Vamos iniciar aqui, colocar comida para a Dona Jujukes. Pronto, Pronto, Dona Jujukes. Pode comer, pode ficar à vontade, viu? É a Jujukes. É a Jujukes. Agora vamos para os outros, os outros bichinhos. Bom apetite, viu? E aqui elas estão esperando a comidinha. Não tem comidinha. Vamos estar colocando aqui a ração misturada com arroz, com um monte de comida junto. Arroz, macarrão, que elas gostam. E aqui os milho, porque tem que colocar bastante variedade de comida para elas comerem tudo. Eita, tem comida para todos. Pronto. Essa vasilha aí é pequena, né? Assim, poderia ser maior, assim, outra vasilha maior, por exemplo, aquela ali. Mas foi a vasilha que ele falou que era para colocar comida ali dentro, né? Ali elas vão, elas se dividem ali. Bom, enfim. Deixa eu ali dar atenção para a carneira que ela está morrendo ali de berrar. Vamos lá, gente. Vejam só a manobra que eu vou fazer, tá? Aqui dentro dessa gaiolona tem essa bandeja, né? E aqui eu coloco a ração. E aqui os pintinhos pequenos, quando vêm, eles entram e vão comer a ração. A raçãozinha, entendeu? Aqui é especialmente para os piquinhos. Opa, calma! É especialmente para os pintinhos. Que esse espaço aqui é deles entrar para comer a raçãozinha deles. E a festa aqui continua. Olha lá os pintinhos, ó. Vamos ali agora. Lá na carneira. Olha o guinezinho. Olha lá. E aqui está, gente, a comidinha, né? Já está preparada das carneiras. Abri a porta aqui. E vamos lá. Estou sem pau de selfie, gente. Eita, quebrou meu pau. Ai, estou aqui só trabalhando e segurando o celular na mão. Aí o que acontece, né? Como vocês viram... Opa! Como vocês viram no outro trabalho anterior. Deixa eu ligar o flash aqui, né? Pelo menos isso, para... Vamos, minha filha. Para auxiliar. O flash não quer ligar. É mole. Eu venho aqui. Eita, bagaceira. E agora, hein? Ela não quer nem saber. E agora, gente? Ô, benção, desse flash aqui não quer pegar. Ô, meu Deus. Vem embora logo, dono Dudu. O canal vem. Eu não vou dar conta, não. Seu bicho fica tudo com fome. Estou desesperado. Isso é mole, não é? Coisa dessa. É mole. Mas, gente, o flash não quer pegar. Acredita? Isso é uma tribulação, né? Eu vou parar aqui para ligar de novo, tá? Flash não deu certo, gente. E aqui estou eu. É, eu te falava. É uma luta. É uma luta. E o spray está ali, desesperado. Vê se eu aguento uma coisa dessa. Não aguento, não. Não aguento, não. Vai ter que chamar outra assistente aqui para dar continuidade. Porque eu não vou... Vou dar conta, não. Desse serviço, não. É muita coisa. Não, mas isso aqui vai ficar muito distante. Não vai cair mais, não. Elas estão com fome. Estou colocando aqui, gente. Não deu certo o flash, sabe por quê? A bateria está fraca. Olha só que coisa. Mas eu vou tentar dar o meu máximo na hora de editar para ver se clarei um pouco. Colocando aqui, ó, é... A ração, né? É ciros. Os ciros aqui, ó. Cheiroso, viu? Pensa. É cana, é folha de... De capim. É manívio, é folha de manívio. É um monte de coisa que ele moeu na máquina. E aqui está. Ai, meu pai. Não aguento, não. Minha escosta já está doendo. Ai, mas me aguento aí, gente, para ver o... O final desse... Esse trabalho aí, ó. Aí eu venho aqui. É mais outro processo. É muita coisa. Jogo a farinha dele, ó, que é... Que é... Milho moído, né? Com a ração. A ração de crescimento. Aí ele moe tudo. Só não vou mexer. Com a mão, não. Porque aqui tem palma e as palmas é cheias de pelo. Pronto. Agora vamos jogar aqui que elas estão desesperadas. Aqui tem mandioca cortada, tem batata cortada. Bora? Pronto. Agora eu vou espalhar. Peguei um cabo de vassoura e espalho assim, ó. Bom, só sei que de fome e não fica não, né? Pronto, pronto. Como? Ai, meu Deus. E é isso aí, ó. Tem palma, tem batata doce, tem mandioca cortada, tem ração, tem milho. E um bom apetite aí pra vocês, tá? Agora vamos ali no pré-á. As carneiras já estão alimentadas, porque, aliás, já estão alimentadas. Eu vou colocar aqui, ó. Esperando, ó. Colocar aqui, colocar essa cenoura aqui só pros coelhinhos. só pros coelhinhos, pra osprear aqui e é outra ração. Só um minutinho aqui que eu vou pegar. Enquanto isso, poxa vida, rende mais o céu que tem pau de céu, que vem. Jesus, Amanda. Vou deixar aqui pra vocês ficarem olhando eles aí rapidinho. Na vasilha de água aí não pode não, né? Calma aí, só um pouquinho enquanto eu pego a ração. Vou deixar aqui apoiado nesse muro. Vou deixar aqui nesse muro e fica melhor. Eita, galera, Ali, ficou no muro ali, eu sei lá. Agora é a ração dos bichinhos. Ei! Será que tem? Será que tem? Aqui, ó. Come mesmo. Ai, meu Deus do céu, ajuda sem colocar água aqui depois, que eles sujam a água todinha. E é isso aí. Eita fé, não tem nem espaço, olha. Nossa! Gente, é demais, viu? Não dá pra contar, não. Olha só a quantidade que ainda fica ali sem comida. Eu coloquei essas folhas, porque eles comem as folhas todinho, gente. E aí eles comem, e aí eles fazem cocô, se viram. Se viram nos 30, né? Pronto. E aqui... Olha o gatinho, mas aí ele não pega, não, os coelhos, os pré-azeres. Ele não entra pra pegar, não. E fica fechadinho com a tela. Ai, meu Deus do céu. E é isso aí. Deixa eu ver aqui como é que tá esses rapazinhos aqui. Não estão comendo? Hum... Não estão comendo ainda, né? Tá certo. É isso aí. Tem uma jovenzinha ali que está... Não tá dando pra ver, não. Tá pondo. E é isso aí. Vamos voltar pra rotina. Tem muita coisa, muita peleja. Agora chegou a minha vez, né? Eu vou quebrar, colocar aqui dentro dessa vasilha, dois ovos. Fazer uma crepioca pra mim diferente. Agora eu vou bater bem. Acrescentar sal. E levar aí na frigideira. Minha geladeira... Minha geladeira... Minha frigideira é linda. Mas ainda dá pra... Fazer um mexidinho ainda. Tô aceitando a ação, tá? Presente. Quem quiser fazer um... Me dar aí um presente. Uma frigideira boa, tô aceitando, tá? Mas como eu não tenho uma outra melhor, essa daqui vai e ela vai servir do mesmo jeito. Certo? Opa. E aqui, ó. Já vou acrescentar o... O batido. Olha só como é que eu faço. Essa aqui é a farinha, a massa de mandioca. De tapioca. Aí eu venho... Faço assim, ó. Vamos ver no que vai dar, né? Assim, fogo baixo. Fogo está baixo. Pronto. Pronto. Umas quatro colheres cheinho de... De... Quatro e pouquinho, né? Pronto. Aí deixa aqui, ó. Olha só como é que eu faço. Desse jeito. Aí eu vou abaixar mais um pouquinho o fogo. Aí eu venho e tampo um pouquinho. Eu vou esperar um minutinho. E aqui eu já mexi na lateral. Está se soltando. Espera mais um pouquinho. E aqui em cima eu venho e coloco o queijo. E vou aguardar mais um pouquinho. E enquanto isso, vou preparar aqui meu café só pra mim mesmo. Um pouquinho de café. Pronto. Olha aqui, ó. A minha garrafa de café, ó. Só pra mim mesmo. E agora... Vamos virar, né? Vamos virar. Olha que lindo! Finalizar aqui. Vamos tomar nosso café gostoso e saudável. Prontinho. Eita, ferro! Deu um chicrono, hein? Vou tirar um pouco. Olha aqui, ó. Como é que ficou, olha, gente. Aquele pioca diferente, né? Olha só. Gostoso, viu? Essa massinha branca é a tapioca, mas ela já está cozida. Bom demais. Não é justo, né, gente? Eu comer sozinha, né? Tenho que convidar vocês pra comer comigo. Olha só. Ficou bom demais. Quer dizer, vamos experimentar, né? Hum... Ficou crocante. Eu lembrei do meu amigo Oscar. Muito bom. Eu lembrei do meu amigo Oscar, que ele sempre faz comida e fica lá provocando a gente as delícias que ele faz na cozinha dele. E é isso aí, gente. Mais um pouquinho aqui. Esse trabalho aqui é a metade do vídeo, viu? Tem mais continuidade ali pela frente. Fica aí até o final, tá bom? Gente, ficou muito bom. Faz desse jeito essa crepioca, porque vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. Hum... 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 Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Meu pai já ficou mentundinho, ó. Não se perde nada. Vai dar mais. E aqui gente Eu quero finalizar esse vídeo Tá esse pequeno vlog aqui Na chácara Dessa manhã, desse dia E finalizando Não vou colocar o outro galho Porque esperar Terminar esse aqui primeiro Aí depois Eu acrescento, jogo pra lá Esse outro galho aqui Rapadura é doce Mas não é mole não Como diz o dono do canal E por aqui eu quero finalizar Agradecer a cada um de vocês Pra ter chegado e acompanhado o meu trabalho Até aqui Não é fácil não Mas a gente consegue vencer Porque Deus nos ajuda Tá bom? Então beijo Eu estou falando Dá licença Então beijo pra cada um de vocês Obrigada Gratidão E Fica aí no aguarde Pra o próximo capítulo Da Nova direção Da secretária na chácara Beijo Olha só esse galho Olha só esse galho Tchau 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 Tchau, tchau.